Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, aqui do canal Android Sempre, trazendo mais um vídeo. E hoje galera, um vídeo bem rapidinho, só pra falar pra vocês a lista aí da linha M, né pessoal? Então, Android 15, One UI 7.0, já que no vídeo da lista na linha A, eu falei pra vocês que a gente iria fazer da linha M. Vale lembrar que, se eu não me engano, só é 3, 4 modelos que tá na lista aqui, tá pessoal? Porque a Samsung não lançou mais linha M no momento, tá? A única linha M recente que ela lançou no momento é o M34 e o M54, que ela lançou ali junto com o A54 e o A34. Então, vamos ver né pessoal, se ela vai lançar o M25, já que ela já lançou o A25. Vamos ver se ela vai lançar ali o M55, que com certeza ela vai porque já vazou informações do M55. Então, a lista ela vai se estendendo. Só que no momento da gravação desse vídeo, que é no caso 17 de fevereiro, é somente 2, 3 modelos que tá sendo atualizado aí, tá? Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Vou lembrar que é muito importante você se tornar membro aqui do canal, pra você receber os vídeos novos antecipadamente. Você paga apenas 2 reais. Então, olha só pessoal, no caso aqui ó, é o M34, o M54 e o M14. Então, ou seja, 3 modelos apenas que vai ser atualizado pro Android 15 no momento. Lembrando que com o tempo né pessoal, no caso aí até o final do ano, eu vou reatualizar o vídeo. Vou fazer uma lista atualizada né pessoal, ou no final do ano ou no meio do ano. Porque aí a Samsung vai lançar mais modelos, como foi pra vocês. Vai ter o M55, quem sabe ela lança aí o M25 né, enfim. Vamos ver aí o que que a Samsung vai estar lançando de linha M novo aí pessoal. Fechou? Então basicamente é isso galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E vai lembrar que isso aqui é o novo logotipo aí do Android 15. É esquisito ao mesmo tempo, da horinha né pessoal. Porque é estranho, mas é bonito ao mesmo tempo. Vou ficando por aqui, nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!